Olá, tudo bem com vocês? Este é um sabonete de cascas, casca de abacate. Do abacate tudo se aproveita e tudo é bom pra nossa pele e saúde. E olha a cor, gente, que coisa mais linda. Tô completamente apaixonada, bora lá? Higienizei bem o meu abacate, lavei até com bucha. Cortei, separei a polpa, essa eu vou comer, e vou raspar todo o conteúdo da casca, todinho. Tá vendo aquela mancha? Essa parte a gente não usa, tá? É aquela parte que tá sempre estragadinha, sempre tem em algum. E agora eu vou picar toda a minha casca, onde eu vou bater com o mixer. Aquela parte feia, ó, joguei fora, não usa não. Todo defeitinho de casca você joga fora. E vou bater com 200ml de água, vou bater com o mixer, bate bem batidinho pra ficar bem fácil de coar depois. E agora é só coar a quantidade correta. Primeiro eu coei num outro recipiente, porque ficar coando em cima da balança, pra mim não dá muito certo, não. Eu vou precisar de 80, 80 gramas desse suco. E não vou desperdiçar aquele que sobrou, não. Eu vou usar também. Essa parte da jarrinha rosa eu vou congelar. E a outra parte eu coloco na temperatura ambiente, no meio do sabão. Já pesado o meu óleo, são 250 gramas de óleo de girassol. Congelei aquela polpa, já busquei. E o meu óleo tá numa temperatura ótima. Tá em 60 graus, eu acho até que eu vou ter que esquentar novamente. Coloco as luas, já tô de máscara, pra dissolver a nossa soda nesse congeladinho que tá aqui. Dou uma quebrada, tá líquido por baixo, ficou umas 3 horas no congelador. E agora vou misturar a minha soda. São 38 gramas de soda, 96 a 99%. Nessas 80 gramas de casca de abacate. Mexeu bem, dissolveu. Não disse, eu tive que esquentar o óleo. Agora esquentei, tá em 66. Mas tá aproximado de 60 graus, tá bom. E a minha casca ainda tá em 60, 59. Deixo ela mais um pouquinho ali, pra ir esfriando. Enquanto eu vou pegar o óleo, jogar na bacia já. E vamos trabalhar ele com o álcool. São 125 gramas de álcool. Não é ml, gramas. Mexo até ficar turvo, até perder o brilho do meu óleo. Olha como despenca. A temperatura vai lá embaixo. Quando você coloca o álcool no óleo. E a minha lixiva agora já tá em 53. Como tá muito frio o ambiente aqui, onde eu estou, em local aberto. Eu já vou começar assim mesmo, tá? Por quê? Já deve tá em 50. Para um minutinho já despenca. A temperatura. E vou mexer. Começar a mexer. A minha casca. Olha a transformação daquele verdinho feio. Que coisa mais linda que vai ficando com óleo, soda e casca de abacate se misturando. E agora é mexer até chegar no ponto de vela. Este é um sabão, um sabonete que eu não me canso de mexer, porque eu tô amando ver essa cor. E neste não dá pra perceber quando fica transparente, porque tá bem escuro. Bem escuro mesmo. Então tem que ir mexendo e observando. Este também é uma receita, uma fórmula da Miriam Reis, daquele e-book. Olha o ponto de vela. E a natinha em cima. Já chegou. Agora é só continuar mexendo até o ponto de pasta. A natinha em cima tá bem firme. Como esse é bem escuro, é um vinho lindo de morrer. Parece preto, né? Mas é um vinho. Coisa mais linda a cor dessa casca de abacate. Na reação com a soda cáustica e o óleo durante o processo de saponificação. Então bora mexer, que agora não tem segredo. E você, está gostando? Curte, comenta, compartilha. Adoro responder. E se não é inscrito, se inscreva. Aqui temos sempre novidades. Esta novidade não é minha. Foi uma parceria com a professora Miriam. Mas temos sempre novidades. É o nosso lema. E bora mexer nosso sabonete. Sabonete de casca de abacate. Cada vez que você mexe, ele vai ficando numa textura mais gelatinosa. Olha o creminho, parecendo uma geleinha dura. Parecendo geleia de abuticaba. Quem já fez? É desse jeito. Olha a cor. Até a cor é igual. É muito bonito. Nossa, que brilho. E vamos mexer mais um pouco. O abacate é uma fruta muito abençoada. Tudo dele se aproveita. Nada é desperdiçado. Olha, observe que agora já está querendo soltar do fundo. Igual quando a gente faz doce. Já está bem pastosinha. Muito bonita. E vai perdendo o brilho. Quando começa a dar o ponto de pasta, vai perdendo todo o brilho que tinha. Lembra que estava bem brilhante? Agora já está perdendo aos poucos. Quanto mais ela perde o brilho, melhor está o ponto. Pronto. Chegou no ponto. Nem quer cair da colher. Olha, você abaixa e não cai. É o ponto certo de ir adicionando a nossa água quente. Um minutinho que você para, olha só. Já fica dura, dura, dura. E bora dissolver. Um litro apenas de água quente, fervente. É o suficiente. Mas como a minha chaleira cabe dois, eu acabo usando sempre dois litros de água fervente. Coloque aos poucos, sempre. Raspa o que sobrou na colher, porque estava uma pasta só grudada. E bora mexer. Quanto mais você mexe, mais bonita fica a cor. Nossa, eu nem tenho palavras de tanto que eu gostei dessa formulação de casca de abacate com óleo de girassol. Eu estou fazendo como sabonete. Ela fez como detergente e outro tipo de sabão. Ela postou há um mês, um mês e meio, mais ou menos, lá no grupo do Facebook. Muito bonito. E fez também no e-book e me cedeu essa parte. E vamos colocando o restinho de água quente e mexendo. Não tem segredo agora. O segredo agora é mexer. Quanto mais você mexe, olha, dissolveu muito fácil. Aproveito que está bem quente. Já coloco o açúcar. São 30 gramas de açúcar que eu vou colocar. Não vai quase ingrediente nessa formulação. É muito barata pela beleza toda que ela tem. Lembra do restinho que sobrou? Então, coloquei um pouco de água quente nele antes de despejar no meu sabonete que está bem quente. É melhor prevenir do que remediar, né? Temperatura nessa hora é muito importante. E vou colocando o restinho da minha água quente que já poderia não ser quente. Já poderia ser morna e até dar o choque térmico. Agora que você mexeu bastante, que eu mexi bastante, observe que a espuma já vai ficando bem branquinha. É quando está chegando no ponto certo, né? Geralmente. Coloco um litro, mais ou menos, de água fria em temperatura normal. E aqui a temperatura está bem fria, tá? Então, até agora, eu usei três litros. Dois de água quente e um de água fria. E vou deixar assim. Olha a cor, gente. O vinho. Olha a cor de jabuticaba. Nossa, está muito bonito. Mexo mais um pouquinho. Parece que voltou a espuma ficar rosada. Então, eu vou mexendo mais um pouco. Quanto mais você mexe, melhor fica a consistência do seu sabão. Nesse caso, do meu sabonete. Muito, muito lindo. Não me canso de mexer. Por mim, eu mexeria o dia inteiro esse sabonete. Só de olhar a beleza que ele está. Mas, a gente tem que dar uma parada. Juntou um monte de espuma. Vou tampar. E aguardar até o outro dia para ver como ele está. E no outro dia, ele estava praticamente do mesmo jeito. Pouquinho de nada mais grosso. Medir o pH está roxinho, hein? Então, temos que abaixar. Antes de abaixar, eu já vou colocar um pouquinho mais de água. Porque está mais grossinho do que devia. E depois de um tempo, eles tendem a engrossar. Por isso, eu deixo mais fino. Então, eu coloquei uma colher de bicarbonato e água quente para dissolver ele. Porque esse meu bicarbonato não é muito bom de dissolver, não. Ele acaba decantando nas garrafas. E vou adicionando aos poucos. Adicionei um pouco. Mexo mais um pouco. Ainda não deu verde. E vou gastando papelzinho. Por isso, eu corto pequenininho. Bom, agora já chegou no ponto. Está verde. Está ótimo. Não vou usar o resto. E também não vou desperdiçar. Olha o verde. O verde do 9, praticamente. 9 e 10. Esse restinho de bicarbonato, eu tampo e guardo para outro momento. Não jogo fora, não. Olha, o tom mudou. Ele estava um tom de vinho. Agora, é um tom avermelhado. Lembra dos papéis que estavam roxos? Depois de um tempo, fica verde. Por isso, você só pode olhar no momento que você coloca no sabão. Ou no sabonete. O papelzinho do pH, tá? Deixa um pouco que ele fica verde. Ah, coloquei essência. Essa essência de orquídea, própria para sabão e sabonetes. Líquido, principalmente. E vou colocar um restinho que eu tenho. Deu 100 ml. De uma tintura de hibisco, que é da mesma cor. Então, não vai afetar a cor linda do meu sabonete. Bem, vamos mexer mais um pouquinho. E está prontinho. Cheiroso perfumado. Esse sabonete de casca, eles têm um cheirinho muito gostoso enquanto você está fazendo. Mesmo sem essência. Engarrafei, rendeu cerca de 4,5 litros. Está de bom tamanho para 250 gramas de óleo de girassol. Eu amei esse sabonete. E você? Faça também. Vai adorar.